Acontece neste sábado no estádio do Canindé o Drive-Thru Solidário. Lá você poderá adquirir os seus uniformes novos da portuguesa, além de máscaras da Luz e da Torcida Organizadores da Fabulosa e também ajudar uma entidade na qual precisa. E também o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano foi suspenso na edição 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Você quer saber mais sobre essa e outras notícias do Planeta Canindé? Então seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Boletim Etilusa. Edição do dia 6 de maio de 2020, eu sou o Cristian Gendra e agora vamos diretamente com as notícias. Espera, 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 só um pouquinho. Antes de começarmos, você já é inscrito no canal do Netlusa? Ainda não? Então inscreva-se, ative o sino da notificação e se puder, vire um padrinho, um membro do Netlusa. O valor é muito baixo e ajudará a gente a continuar desenvolvendo o nosso trabalho. E lembrando que estamos na campanha dos 3 mil sócios-torcedores da Portuguesa. Como puderam ver na live do presidente Antônio Carlos Castanheiro, o número ainda está muito baixo. E queremos chegar até junho, pelo menos até 2 mil sócios-torcedores. Se vocês puderem, e a gente alcançar essa meta até o mês de junho, eu tiro toda a minha barba. Mas agora vamos com as notícias. A primeira, que é um dos destaques do programa de hoje, a Liga Brasileira de Futebol Americano, a BFA, anunciou na noite da última terça-feira a suspensão da disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Ele que teria a participação da Portuguesa FA, uma das favoritas na conquista do seu primeiro título nacional na competição, foi divulgado justamente por conta das questões de logística, devido à epidemia do coronavírus, que vem tomando conta de todo mundo. A competição já havia sido paralisada, ainda nem tinha tido a primeira rodada, justamente por conta dessa questão aí da pandemia, e agora foi suspensa, ocorrendo apenas na próxima edição, edição de 2021. Com isso, a portuguesa FA tem apenas a São Paulo Futebol League, que já teve algumas rodadas já iniciadas, com exceção da rodada de estreia da portuguesa FA, que seguiria com a sua equipe Academy. Contudo, ainda não se sabe se a São Paulo Futebol League também será paralisada por conta, suspensa, no caso, nesta temporada, justamente por conta da pandemia do coronavírus. Mais informações você confere nas próximas edições do nosso Boletim. Conforme antecipado pelo presidente Antônio Carlos Castanheira, na nossa live divulgada ontem, com a entrevista aí do Lucas Ventura, o nosso mandatário lusitano, foi inaugurado nesta quarta-feira uma ouvidoria, isso mesmo, torcedor, uma ouvidoria para que você possa acompanhar e de mandar sugestões para a melhoria da nossa portuguesa. O mandatário lusitano ressaltou a importância de escutar a torcida, não apenas os sócios e conselheiros, mas também nós, os torcedores comuns aí, os de arquibancada, que está sempre torcendo pela nossa querida Lusa, de apresentar sugestões para que a portuguesa renasça cada vez mais. Essa é mais uma ação desenvolvida pela portuguesa, a segunda nesta semana, lembrando que tem o Drive Tour Solidário, que a gente vai falar ainda neste boletim, e é uma forma de divulgar um pouquinho mais e ajudar também que a portuguesa possa renascer das cinzas e voltar para as divisões nas quais nunca deveria ter saído, que é na elite do Campeonato Paulista e também no Brasileiro. Aproveitando e falando dessa questão aí da live do Lucas, o Lucas Ventura entrevistou o nosso presidente Antônio Carlos Castanheira na última terça-feira, no qual o mandatário falou bastante sobre este período à frente do comando da portuguesa, comentou a questão da pandemia do coronavírus, os impactos que tiveram também na disputa dos torneios e na organização do clube como um todo, feirinha da madrugada, também a questão da manutenção dos atletas para o restante da temporada e muito mais. Você pode conferir a entrevista no card aqui em cima, espera acabar aqui o nosso boletim Net Lusa e vai lá conferir que está muito legal. Você não vai deixar aí de perder uma grande entrevista, entrevista de quase uma hora com o presidente da portuguesa. O programa Toca do Leão, aproveitando e mandando um abraço aí para todos aí da Toca do Leão, que sempre fazem um trabalho muito legal de divulgação da portuguesa, anunciaram um novo bandeirão para o centenário da portuguesa. E o escolhido que foi feito pelos próprios associados da Lens da Fabulosa foi o modelo 2, que traz aí os antigos logos da portuguesa. Temos modelos já conhecidos como o primeiro logo que está no terceiro uniforme da portuguesa, o logo já da gestão aí, Manoel da Lupa, por conta aí do início aí do século XXI, um logo mais antigo que remete à década de 70 e 80, e o logo atual, que é um dos logos antigos aí da nossa querida portuguesa. E claro, sem deixar de lado, o Leão, símbolo da torcida Leões da Fabulosa. Uma bonita escolha, na verdade todos os quatro eram muito bonitos, mas com certeza este é um dos mais bonitos bandeirões que eu já vi na história aí da Leões, então todos estão de parabéns ao designer, a todos da Leões da Fabulosa por fazer aí a gente mergulhar ainda mais na querida portuguesa, seu 12º jogador em busca de mais uma vitória. E estamos aí na torcida para que a gente possa ver esse bandeirão ao vivo e em cores nos jogos da portuguesa, empurrá-lo em busca de títulos nesta e nas próximas temporadas. Vamos passar agora a uma das principais matérias deste boletim, que é o Drive-Thru Solidário, que acontece a partir deste sábado, durante o dia todo, lá no estádio do Canindé. Para quem não sabe o que é o Drive-Thru Solidário, é uma ação inédita feita por clubes no Brasil e consiste no quê? Você vai entrar com o seu carro, o mesmo esquema de um Drive-Thru aí de redes de fast food. Você entra, faz o seu pedido, pega o seu produto e vai embora. Essa é a ideia, você lá poderá adquirir os modelos de camisetas da portuguesa, tanto o Uniforme 1 quanto o 2 e possivelmente o 3 também. A portuguesa irá divulgar os números, os valores, tudo certinho, nos próximos dias. E também máscaras, tanto da portuguesa como também da torcida organizada Leões da Fabulosa. Lembrando que o valor revertido na venda das máscaras será destinado à Missão Eucarística Voz dos Pobres, que já recebeu ajuda da portuguesa no jogo contra o Covid-19 e trabalha com pessoas com vulnerabilidade social, que são os moradores de rua, auxilia tanto na obtenção de comida, vestimentas e também roupas, principalmente nesse período que está se aproximando de inverno, está chegando o tempo frio e é preciso a gente ter um pouquinho de solidariedade, né pessoal? Lembrando que sócio-torcedor vai ter um horário exclusivo e mais algumas facilidades para poder aproveitar. Então se você puder vir um sócio-torcedor da portuguesa, não perca esta oportunidade, que é algo muito legal que a portuguesa vem desenvolvendo durante esse período de pandemia, não só também o drive-thru, como a ouvidoria que a gente divulgou aqui no boletim, o jogo contra o covid, as ações com os filmes, entre muitas outras coisas aí. Então não perca tempo, galera, vamos todo mundo se reunir, anotem aí, vai entrar no site da portuguesa e também no Netluz a gente tem as informações dos horários, então se preparem e vamos todos acompanhar o drive-thru solidário. Agora, torcida, vamos para o quadro preferido de vocês, que é o salve torcedor. E o salve todo especial deste dia, 6 de maio, vai para Fernando Frias, Tatu da Vila 1, Will Demar Prachéres, Guilherme Tassoni, Alonso Eleutério, José Duque, Cleiton Tavares, João J.F. Rodrigues, Luiz Pina, Carlos Berido e também o presidente Antônio Carlos Castanheira aí, que deixou uma mensagem para mim aí na live, se você perdeu, vai lá conferir, então eu queria agradecer também para ele, mandar um abraço, que o Lucas me repassou, eu também estive acompanhando a live do Netluza, então pessoal, acompanhe não só a live do presidente, mas tem muitas lives legais, como a do Simval, tem a do Johnson, tem a do Gleger, tem a também, que vai ter hoje com o Correia Volante que participou aí da campanha de 2013 da Portuguesa, tem muitos jogadores aí, jogadores e jogadores técnicos que fazem parte da nossa querida Portuguesa, e lembrando que se você ficou triste, não fica, deixa um comentário aqui embaixo que na edição da sexta-feira deixarei um salve todo especial para você, e dessa vez vamos fazer diferente, deixa o nome da sua mãe aqui embaixo, porque domingo agora é dia das mães, então deixa o nome da sua mãe que eu vou fazer um salve torcedor especial para as torcedoras, então coloca aqui que a gente vai fazer um salve só com o nome das mães, hein pessoal? Então por favor, deixa os nomes que vai ser muito legal, não perca nesta sexta-feira a Boletim Net Luz especial aí, dia das mães, antecipado, claro que o dia das mães é no domingo, mas a gente vai fazer uma homenagem bem legal para as nossas queridas mamães. Antes de encerrarmos nosso Boletim Net Luz, eu vim aqui com uma curiosidade rubro verde que aconteceu durante esta semana. Ia ser o Boatos, mas os boatos a gente vai deixar para sexta-feira que eu estou ainda pegando algumas informações de alguns boatos, e se você tiver uma sugestão legal. E a curiosidade é que na última terça-feira há exatos 26 anos, um lateral esquerdo que estava chegando aí na equipe profissional da portuguesa marcava o seu primeiro gol como profissional no jogo contra o Santo André, uma partida que terminou por 3x1 lá no ABC Paulista. E aquele lateral logo viria a se tornar um volante, um meio campista, atleta que vestiu a camisa da seleção brasileira, passou por grandes clubes do futebol mundial aí, como é o caso do Bayern de Munique, o Hamburgo, equipes brasileiras também ali da portuguesa como Palmeiras, Santos, o próprio Grêmio e é o grande e inesquecível Zé Roberto. Então a gente deixa aqui o espaço para deixar uma homenagem ao grande Zé Roberto, para mim um ídolo do futebol mundial, não só o da portuguesa, mas um ídolo lusitano muito importante aí na trajetória da portuguesa, acredito que tanto ele quanto o Djalma Santos são dois jogadores que eu tenho uma grande estima, uma grande consideração por tudo que fizeram pela portuguesa, mesmo que eu não pude ver infelizmente o Djalma jogando. Então eu quero deixar aqui uma homenagem ao grande Zé Roberto e um obrigado a você torcedor que nos acompanhou em mais uma edição do nosso Boletim Net Lusa. Temos um encontro marcado nesta sexta-feira e não esqueça que daqui a pouquinho às seis e meia da tarde tem mais uma live do Lucas Ventura desta vez com o Volante Correia. Forte abraço, galera! Até amanhã com o Net Lusa Debate e até sexta com o Boletim Net Lusa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!